Ó, tô aqui no Criatório Brasil, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, cara. Pô, você apresenta aqui pra galera aqui. Fala um pouquinho das cobras aqui, que essa pequenininha, essa piquetita aqui, cara. Ó, meu nome é Jorge Augusto, sou responsável aqui pelo Criatório Brasil Répteis. Sou vizinho desse cara aqui no Sabia, entrou em contato comigo outro dia. Você é de onde? Eu falei, pô, sou de Ridas Rojas, meu vizinho, não sabia. Foi biólogo Ty que recomendou, né, que indicou. E hoje tá aqui conhecendo o Criatório. Agora, essa aqui é a Meg, Aninha, eu tô suando aqui porque a bicha é pesada, né? Aqui tá o Laranjão, esse é o Billy, esse é o Laranjão. Laranjão e Billy. Caraca, que tamanho desse jiboy aqui. Coisa linda, e mansinho, ó. Eu nunca peguei um jiboy manso. Esse jiboy parece... Primeiro a ver na minha vida, olha. Parece lindo, né? Olha isso. Eu falei, ela tem como fazer isso, ela vai rolar, vai parar no seu ombro e vai... Encostou. É, ela vai ficar quietinha aí. Bom pra fazer... Você tá há quanto tempo já como criador? Conta pra gente a sua história. O que é? É, eu sou criador já há oito anos, né? A gente é legalizado, né? Só que de três anos pra cá, a gente começou a procriar, né? Então, na procriação, somos novinhos ainda, três aninhos, mas já tínhamos aí há oito anos. Tá bom? Há oito anos e fácil de te achar aqui. Tá, vem pra Ridas Rojas e acha a gente aqui. Fácil a senha. É, eu vou compartilhar o site, fica tranquilo, vocês podem encontrar. São serpintes legalizadas, a mais... Esse cara tá há oito anos criando, veterinário, tá? E são lindas. A coloração que essa jibonha tem não é uma coloração fácil. Esse rabo vermelho aqui, muito destacado, não é fácil de achar na natureza não, tá? Isso foi... é tempo, né? É difícil, é difícil de achar. É difícil, é difícil. Eu, pra falar a verdade, eu só vi uma vez um filhote assim. Mas, geralmente, quando ela tá adulta, ela vai ficando assim. Isso aí. Ela não fica desse padrão. Então, assim, a gente já tá tirando um padrão interessante. Você tá tirando um padrão amazônico também mais escuro, né? Mais escuro, é. Filha, levanta e mostra aí pra... Ela que tá descendo. Tá descendo aí. Tá vendo aí. Vou tirar, peraí. Essa aí é laranja. Dá licença. Esse é o laranjão, né? De barco-buris da Amazônia. Esse aqui é papai de alguns filhotinhos que a gente tem, tá bom? Filhotinhos um pouquinho mais claros, um pouquinho mais escuros. E esse é o papai. Laranjão, mansinho, mansinho. É o manejo, né? Fazendo o manejo correto fica desse jeito. Aí, como é que tá passando na sua perna aí? Esse aqui eu vou levar pra mim, porque não me abandona. Falei que ela fica assim? Ela enrola e já era. Ela relaxou. E eu só vi os filhotinhos. E pulherou aí, ó. Caraca, meu irmão, que coisa de... Esse aqui é o teu xodó? Qual é o teu xodó? Qual é o teu... Essa aí. Elas não vão saber, mas a Aninha... Ela costumava fazer educação ambiental muito tempo comigo, em palestras. Eu sempre levo a ela. E o pessoal tem que relaxar. E a tua paixão pelo Reptas, como é que começou? Eu já vi um monte de veterinário, mas geralmente eles não gostam. Mas desde criança, né? Cartão do rã no valão. Sapo. Girino virando rã desde casa. A gente entende. Tá vindo o muro, lagartixa. Então você desde criança, desde criança, é a paixão, né? A gente entende. Então foi só aumentando e hoje a gente corta esse momento aí. Cara, é um bicho muito forte. Tá sentindo aqui. Dá aquela pressão, né? É, é muito forte. E muito pesado. Por que você não corta esse bicho aqui? Deve ter todos os 8 quilos. 8 quilos. E essa aqui é maior. Ele gosta de apoio, né? Ele é um animal que gosta de apoio. Ele não gosta de ficar pendurado. Se você fizer isso aqui, ó. Ele não gosta. Incomoda. Não, eu gosto de apoio. Ele se sente seguro assim, ó. Apoiado. É semi-arborícola, né? Ela enrola na unidade de água e fica assim, ó. Para de... E sucuri não vai ter, não? Como é que é o... Não, sucuri a gente quer ter. Só que demanda espaço. Muito espaço e muita água, né? Então a demanda de uma obra futura, né? Num espaço bem grande. Tem que ser uma atualização de peso oeste. Sim, sim. Sucuri é mais pra frente. Precisa de muito espaço e água. É mais pra frente. A filtragem é muito difícil de fazer. Vai caquinha na água é um problema. Isso aí. Vai limpar tudo. Não tem nada. O sistema de filtragem não aguenta. Você tem que estancar a água. Todinha limpar. Todinha limpar tudo. Porque uma cagada de sucuri é violenta, cara. Requer uma outra infraestrutura, né? É, verdade. Mas essa aqui também, quando dá aquela... Eu dou só quando ela faz na água, né? Quando ela faz dentro do pote d'água, é só tirar o pote d'água. Mais fácil de higienizar. Quando faz no recinto, tiro tudo. Tem que limpar tudo. Porque a empresa é primordial, né? Aí eu falei, ela vai parar no seu palco, né? Vem cá, vem cá. Filma aqui. Filma aqui pra gente fechar. A gente vai dar uma olhada no criador. Veio os filhotes ainda. Olha só. Só cegou. Parou. Sossegadinha, ó. Sossegadinha. A ABC tem essa vantagem. Ela não é que ela quer se parar. Ela para. É, ela para. Isso aqui também para, mas tá bem. Na ilícia, ele fica um pouco que eu não sei. Depois, ele vai e para. Assim. ABC, tu pega e ela quer parar. Como é que a gente vai saber que ela é macho e feia? Ela tá empolheradinha. Fica o dia inteiro aí se deixar. Vou pegar uma Aninha aqui. Aninha. Ela parece que ela é profissional. Olha, foi até boa. Aninha tá acostumada a ser fotografada. Ela é modelo. Que coisa linda aí. Linda, né? E tu tem conseguido facilidade o rato para alimentar e etc? Tenho, tenho. Tem Cabo Frio e tem o fornecedor. E tem no Rio também. Entrega aqui. Pegue uma caia. É, vamos conversar. Já estamos resolvidos. Não, que é uma das coisas chatas de querer cobre. É que eu dou o rato ao vivo. Rapaz, eu não gosto não. Agora ele já congeladinho, já embalado. Não, vem congelado. Eu tinha o biotério aqui. Acabei com o biotério, eu só compro congelado e por isso. Porque é muito trabalho também. Olha isso. É muito fofinho. Muito fofinho, né? A gente deu limpa aí, ó. Então, Jorge, eu disse para a galera aí como é que é que faz criadouro. Criatório Brasil Répteis. Criatório Brasil Répteis. Vai achar, gente. Tem um monte de vídeo. Estou lá, vai ver meu rostinho lá. Se liga não que vai ter mais vídeo. Eu vou voltar aqui um outro dia para a gente fazer uma filmagem completa. no criatório, no criatório dele. Vai ser maneiro. Show. O único que eu acho que é só degustação. Isso aí. Vai ter mais. Então, galera, esse aqui é o mante. Essa aqui é a jiboia BCC do canal do Biologo Henrique. A gente veio aqui, né? No criadouro e, assim, foi paixão à primeira vista. Não tem como negar. A ideia era pegar uma serpente da Amazônia, etc, né? Quer dizer, uma epíquese da Amazônia. Não que a jiboia também não seja. Mas, olha essa calda. Então, o mante, que a minha filha já deu o nome, tem uma estrela na calda. Ela é única. Eu já sei que só ela tem. Nenhuma cobra tem a estrela. E ela vai ser a estrela do nosso canal. É uma jiboia linda pra caramba. Não teve como não se apaixonar por ela, porque olha isso. Olha isso. Não dá pra não se apaixonar. É inacreditável, né? Então, assim, tô contente demais, tô emocionado. Tô muito contente, porque ela realmente é um animal inacreditável. É um animal fantástico. Quero que você olhe a estrela que ela tem aqui, ó. O nome dela é mante e estrela, tá bom, filha? Mante e estrela? Mante e estrela. Porque aí pega o nome que você queria, mas o nome que eu queria que é a estrela, que só ela tem. Nenhuma outra cobra tem a estrela, só o mante tem a estrela. Então vai ser a estrela do canal. É um macho. Vai ser muito legal. O conselhamento foi da minha esposa, porque o macho tem um esporão bem visível. Então, assim, vai ser mais didático pra gente utilizar, né? É uma cobra totalmente legalizada, 100% legalizada. Confesso que não é baratinho, mas é muito legal. Estou muito contente e a gente vai ter muito ainda ela aqui no canal.